Conheça a nossa consultoria Premium. Temos melhores planos com um tesquinho que cabe no seu bolso. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Vem com o Augusto Trader. Link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Augusto Trader. E hoje a gente vai fazer o vídeo aqui, né, dos palpites de quarta-feira. Um é grande quarta-feira, mais ou menos. Não tem tantos jogos assim, ó, como vocês podem ver. Mas é uma quarta-feira de Copa do Brasil e os últimos jogos das eliminatórias da UCL ou Champions League. Vai decidir aí as últimas vagas da fase de grupos e provavelmente eu acho que o sorteio vai ser na sexta-feira com todos os times aí embutidos. Então, antes de começar o vídeo pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo para que mais e mais pessoas vejam os nossos palpites. A gente está com uma certividade muito boa aqui. E a meta desse vídeo pessoal, vai ser uma meta de 5 likes para a gente trazer o próximo vídeo aqui de palpites. Rosário Central e o Arsenal de Sarandê. O Rosário Central está fazendo uma péssima campanha no Campeonato Argentino. E o Arsenal também de Sarandê está fazendo uma campanha bem regular. São times que estão com defesas muito vazadas e poucos gols no Campeonato. E como vocês já sabem, como eu vejo equipes que estão embaixo da tabela e também não estão fazendo tantos gols, é só fazer isso aqui. Eu gosto assim. Rosário Central versus Arsenal de Sarandê. Arsenal mesmo. 1,2 e 1,2 e 1,2 e 1 na cabeça desse jogo. Sem nenhuma pretensão. Jogo aqui de equipes que estão brigando para sair da zona da degola. E provavelmente, galera, pelo que eu vejo aqui, um dos grandes aqui da Argentina vão cair, viu? Do jeito que vai, ó. Eu sei que o Campeonato começou agora, mas a situação tem a minha preta. Para Vélez, para Arsenal, para Rosário Central, Boca Juniors. Mas acho que o Boca Juniors escapa. Acho que não vai ser dessa vez que o Boca Juniors vai ser rebaixado. Agora vamos para Bremen. Mas não é o Werden, é Bremen, beleza? Esse time do Werden aqui, a gente vai até olhar para saber que divisão ele é, ó. É o Bremen. Ixi, Maria, velho. A Alemanha é amador. É o time amador, ou seja, esse Bremen é da Liga Amadora de Futebol. Então, esse jogo aqui, pessoal, se vocês quiserem arriscar, não vou conhecer que muito é alta, mas se vocês quiserem arriscar, ó. Como dá para ver aqui, é uma equipe amadora e o Bayern de Munique, a gente sabe que é o Bayern de Munique. Mesmo o Bayern de Munique que vai com as reservas, na minha opinião, não vai desgastar a sua equipe, né, já que iniciou o Campeonato Alemão de forma irregular. Mas, na minha opinião, o Bayern de Munique vai com o time reserva. Mas o time reserva do Bayern, galera, é muito forte. É muito forte. Então, ó, quem quiser arriscar nesse jogo, ó, para mim, o palpite desse Bremen, SV e Bayern, na minha opinião, vai ser isso aqui, ó. Agora, mais de 6 mil gols. Vai pagar por volta ali de 1,50, por aí, beleza? Mais de 6 mil gols aí. No segundo tempo, o Bayern de Munique no Binho faz os 4 gols. Vai colocar a galera aí que são titulares. Então, um jogo aqui que tem tendência, tem aquele cheirinho de uma goleada fora da curva. Agora, aqui, esse jogo aqui, ó, é Newcastle e Burnley. Copa da Inglaterra, né, a FL Cup. Esses jogos da Copa da Inglaterra, eu não vejo tantos palpites assim para a gente fazer. Não dá para arriscar em under, porque são campeonatos bem irregulares, bem imprevisíveis. Então, o palpite que eu dou para vocês é que vocês já assistam as partidas, acompanhem. E se houver uma oportunidade, cai para dentro aqui, que sempre sai um gol no primeiro tempo. É um mercado aqui bem interessante para vocês entrarem no gol no primeiro tempo, aqui na Copa da Inglaterra. Agora, vamos Vila Nova e Havaí. Um jogo bem interessante, Vila Nova e Havaí. O Havaí está na quarta colocação, fazendo uma boa campanha na Série B. E o Vila Nova está na zona de rebaixamento aqui. Está na briga aí, passando na zona da da Gola. Para você ver o race aqui do Vila Nova, ó. 4 derrotas e 1 empate. Já o Havaí, 2 derrotas. A última partida do 1 derrota, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então, vamos ver as odds aqui, ó. 3 para 10 para o Vila Nova. 2 para 30 para o Havaí. Vamos ver os últimos jogos aqui dessas equipes, como vocês podem ver. Vila Nova, Vila Nova enfrentou o Botafogo, tal, tal. Galera, eu acho o seguinte, velho. Esse jogo aqui, Série B eu não gosto de colocar muita expectativa. Então, já como estou com tanta expectativa assim, a gente vai no Ander 2,5 nesse jogo aqui. O Vila Nova não vai se expor tanto. Está na zona da Gola, vai pegar uma equipe que está fazendo uma ótima campanha. E o Havaí vai sofrer para fazer gols, na minha opinião. Não vai ter tanta chance de gols assim quando joga no seu estádio. Então, o jogo para mim de Ander 2,5. O gramado também do estádio do Vila Nova é um gramado bem regular. Um gramado muito ruim. E isso atrapalha muito no desenvolvimento do jogo. Então, é Ander 2,5 na cabeça. Agora, vamos às eliminatórias da Champions aqui, como vocês podem ver. Brondi e Red Bull Salzburg. Eu amo muito desse time aqui, o Red Bull Salzburg. Tem o símbolo do Red Bull, né? O Red Bull, tem o Red Bull Brasil, o Red Bull Bragantino. E aqui é mais um time da Red Bull. Red Bull Salzburg. O último jogo foi 2x1 para o Red Bull. Fez o gol lá no finalzinho. Na verdade, eles viraram o jogo. O Brondi é o atual campeão de Dan Marquês. Mas, para mim, esse jogo é bem complicado a gente dizer. Cara, vai ser um ambas marcas, vai ser não sei o quê. Na minha opinião, velho, esse jogo aqui dá para arriscar um over 2,5. Porque, tipo, o Brondi já está lascado. Já praticamente perdeu a vantagem que tinha lá na casa do Red Bull Salzburg. Que é o time da Áustria, né? Então, na minha opinião, o time do Brondi vai ter que se expor. Vai ter que ir para cima. E o ataque do Red Bull Salzburg é muito forte. É um ataque muito rápido. Então, vão ter grandes chances aí de conseguir espaços. E conseguir fazer gols em alguns momentos específicos. Então, para mim, é um jogo de over 2,5. Não vou entrar em back. Porque essas finais, as eliminatórias das vagas na Liga dos Campeões aí, estão muito fortes. Os times estão muito equilibrados. Então, o back é um mercado que eu não arriscaria tanto. Agora, vamos aqui. Chartadonesc e Mônaco. Esse jogo aqui é bem embaçado. Por quê? É um jogo que, tipo, a gente quer arriscar no under. Mas a gente fica com o pé atrás. Em relação ao Chartadonesc. Pode ser que o Chartadonesc não consiga fazer nada no jogo. Mas, pelo que o jogo foi. O jogo lá na França foi um jogo de muitas oportunidades. O Mônaco vai para cima. O Mônaco é uma equipe que tem um ataque forte, na minha opinião. Um ataque bem interessante. O time do Chartadonesc também está com um time só com brasileiros, né? Como vocês já sabem. Um time que tem um ataque interessante também. Então, mesmo com o pé atrás, vocês vão com um stake menor nesse jogo aqui. Mas, a risca é um under 2 e meio. Não, under 2 e meio não. O ambas marcam aqui nesse jogo. O ambas marcam nesse jogo aqui. Vale a pena sim, beleza? Tem muito valor. Agora, vamos. Dinamo, Zagreb e o Xerife Tiraspol. O jogo lá foi 3x0 para o Xerife. Eu tinha esquecido, velho. Eu não tipei muito nesse jogo. 3x0 para o Xerife? Caramba, velho. E esse time aqui, mano? Esse time aqui a gente não dava nada por ele, entendeu? E o time aí está passando o carro nos favoreitos. O Dinamo Zagreb é sempre uma equipe que consegue sua vaguinha ali de vez em quando. Na fase de grupos da Liga dos Campeões. É o atual campeão croata. Então, é um placar bem surpreendente, cara. Com certeza, esse time do Xerife vai jogar recuado. Não vai para cima. Conseguiu uma ótima vantagem. E o Dinamo Zagreb está lascado, cara. Está lascado. Vai ter que jogar muito aqui nesse jogo para fazer o placar e empatar essa partida. Então, esse jogo aqui eu não vou colocar palpites. O mercado aqui está muito embaçado. Não dá para ir em under. Não dá para ir em over. Às vezes, a defesa do Xerife pode ir muito bem. Então, a gente não vai entrar nesse jogo aqui. Não vou fazer palpites sobre ele. Agora, vamos a Arsenal. Yes, private. O Arsenal é o time mais irregular da Premier League. É uma equipe que quando você vai em back, ele perde. Quando você vai em under, ele faz mil gols. É uma equipe muito, muito irregular. O Arsenal, com certeza, vai com as reservas. Então, esse jogo aqui, a gente pode pensar no seguinte. Nambas, mas como eu acho complicado entrar aqui. O V2,5 pode ter até uma possibilidade boa. Então, esse jogo aqui, já que o Arsenal vai com as reservas. E o West Browen vai com os titular, já que o time do West Browen não é essas corretudo. Então, eles podem aproveitar essa questão dos reservas, né? Já que não jogam tão juntos assim. E pode ser um jogo lá em cá. Quando esses jogos da Inglaterra são lá em cá, a chance de sair um V2 em meio é altíssima. Tem o Defensa e Justiça, New World Boys, clássico aqui. O Rakã e o Velas Fácil, que são jogos aqui que eu coloquei, mas não achei tão interessantes. E o Platense e Boca Juniors. O Platense e Boca Juniors. Boca Juniors aí tá querendo sair da zona da bola. A fase do Boca Juniors não é boa. Demitiu o técnico. Sentiu um pouco a eliminação lá para o Atlético Mineiro, né? Nas oitavas de finais da Libertadores da América. Então, o time tá muito irregular e não vale a pena a gente fazer entradas em times que estão em fases irregulares, beleza? Agora nós vamos São Paulo e Fortaleza, Copa do Brasil, né? São Paulo e Fortaleza. Cara, o Fortaleza tá em ótima fase. O São Paulo sentiu pouca eliminação lá para o Palmeiras. Mas conseguiu dar a volta por cima, ganhou do esporte. É muito difícil esse jogo, cara. Pela fase das equipes, pelo momento que ambas estão passando. Mas, cara, eu acho que o São Paulo não vai dar chance ao azar. Acho que o Fortaleza, eu acho que o foco deles não tá tão alto assim na Copa do Brasil, comparado ao Brasileirão. Já que eles estão em uma ótima colocação. Então, esse jogo aqui, eu vou no ano 2,5. Vou no ano 2,5. Sendo que o jogo lá no Castelão vai ser um jogo mais pegado. Então, ano 2,5 aqui é uma ótima entrada. Dá pra arriscar, beleza? Agora, Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Jogo lá na casa do Grêmio. Lá no estádio do Grêmio aí. O Grêmio tá conseguindo aí, aos poucos, sair da zona de rebaixamento. Está a dois pontos pra sair da zona da negola. E tá aí, tá lá em cá, né? E o Flamengo vem em uma ótima fase. Impactou ultimamente com o Ceará. Mas, Renato Gaúcho poupou alguns jogadores já pra esse jogo aqui. Então, cara, pra mim, a fase do Grêmio e pela defesa do Grêmio, se está muito vazada, é um risco. Vocês vão conhecer que é menor, mas arrisquem. Um, over, over. Dois e meio aqui nesse jogo aqui do Grêmio contra o Flamengo. Pra mim, é um jogo que vai ser um jogo muito disputado. Vai ser um jogo com muitas oportunidades. Tanto pro Grêmio, nos contra-ataques, quanto pro Flamengo. Porque o Flamengo tá numa ótima fase. É uma equipe que tá fazendo muitos gols. Então, sempre o over, dois e meio, tem valor em jogos assim. Ou seja, jogos desse nível, ok? Agora, Atlético Paranaense e Santos. Santos aí foi eliminado aí na frase da lei sul-americana, né? Perdeu aí por liberdade. Atlético Paranaense, por sua vez, se classificou. Então, aqui é um jogo bem complicado. Porque a gente acha que é over, mas sempre tem aquelas pendências. Mas, na minha opinião, aqui dá pra arriscar um... Deixa eu ver, galera. Sofreu o gol. Primeiro aqui pra sofrer. Sem vitórias. Sofreu o gol. Bom, eu não vou entrar nesse jogo do Santos, não. Eu não acho esse jogo do Santos interessante. Pros mercados que eu atuo. E eu não vou passar ele pra vocês. Beleza? Então, é só esses jogos mesmo, pessoal. De jogos aqui interessantes. Tem uns palpites aqui, ó. Tire e print. Tire e print aqui pra você fazer os palpites lá. Ou no ao vivo. Ou antes, né? Do Pre-Life. Vou deixar o link aqui nas nossas redes sociais. O Instagram. A gente posta stories explicando sobre os vídeos diariamente. Então, não se esqueça. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Pra ajudar a gente aqui a bater a meta dos mil inscritos aqui. Então, é só isso mesmo, pessoal. Valeu. Fui.